oi gente tudo bem com vocês vou fazer hoje um videozinho diferente aqui da parte de baixo da loja meu nome é debinha tem loja aqui no brasil são paulo rasteirinha sandalinhas hoje vou dar uma passeadinha aqui com vocês pela parte de baixo da loja viu essa sapatilha que mara mara sai a 17,99 esse dele que é maravilhoso também ó ele saia 27,99 essa z que é linda 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 saia 34,99 nós vendemos mais para sacoleiras e revendedor esse modelinho aqui ó tá 17,99 esse 24,99 esse também 24,99 aqui é o corredor da parte de baixo da loja viu essa aqui é top de linha também sai a 27,99 de florzinha essa sai a 22,50 24,99 essa s essa rosinha que é maravilhosa para chuva sai a 17,99 essa aqui lindinha 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 sai a 22,50 essa branquinha 27,99 tem esse tamacões também assim gente ó sai a 45 45,99 essa aqui tá na promoção de 14,99 essa aqui é linda tem ela nessa assim tem ela na coloridinha essa aqui tá 24,99 a decoração a decoração 22,50 as de couro 24,99 tem de 24,99 tem de 29,99 essa é maravilhosa 22,50 tem ela na pretinha também ó essa também tá 22,50 tem ela na pretinha também essa 27,99 essa aqui é de 27,99 essa aqui é daquela coleção mais carinha chegou aquela vez né tá de 37,99 28,99 essa lindona tem várias cores 27,99 essa lindona tem várias cores 27,99 essa gladiadora lindona de amarrar nos cambitos 29,99 essa pretinha aqui ó 22,50 olha os tamacões essa aqui tem ela branca, rosê e nude sai a 29,99 sai a 29,99 essa de elásticozinho aqui tá na faixa de 22,50 e a 23,50 essa aqui é linda também, aquela de elásticozinho essa tá na promoção 24,99 essa douradona 29,27,99 olha aquela branquinha que linda 27,99 tem ela nessa pretinha de florzinha que sai a 29,99 essa 22,50 também é de elásticozinho ela é muito, muito lindia essa aqui pretinha tem ela assim, tem ela de saltinho essa é mais cara um tiquinho sai a 37,90 olha a pretinha daquela, olha que linda 27,99 gladiadora 29,99 essa aqui tem essa e na preta 22,50 entra aqui eu tô filmando aqui entra aqui amada essa aqui tá 29,99 essa chegou agora também tá 37,99 não, 27,99 pode olhar, viu amor essa tá 29,99 essa pretinha também é linda essa aqui é 37,90 ó gente, essa também aqui é maravilhosa sai a 22,50 tem ela na preta e na marronzinha ela é muito linda essa aqui tá 29,99 ela tem um traseirinho ó muito linda essas que são as de cor né que tem as de 25 e as de 29,99 esse painel aqui é aqueles da promoção e pra vocês eles vão sair a 14,99 vamos passar pra cá agora essa aqui 24,99 essa 22,50 esses da Grandene da Ipanema só ficaram na numeração 4 e 5 tá 15,99 número 4 e 5 eu tenho bastante essa foi maravilhosa essa S é linda 24,90 essa aqui 22,50 essa é a Z essa 24,99 essa 27 essa também é linda gente ó 24,99 essa verdinha é linda também tá 17 não é 17,99 essa essa também ó 17,99 na verdade elas estavam 19,99 eu coloquei 17,99 essa aqui é aquele modelinho que é 10,99 tem pouquinha também mas vai chegar mais essa 17,99 essa 19,99 aquela linha bem bonitona sai a 22,50 22,50 esse molhinho 22,50 22,50 a sapatilha 17,99 esse aqui é aquele de saltinho douradinho ó ó gente nosso endereço aqui a Avenida Rangel Pestana 28,50 ao lado do lojão do Brás o zap zap é esse aqui ó 94821 5135 o instagram rasteirinha.chic vocês podem estar ligando de videochamada pra fazer seus pedidos viu a gente envia pelos ônibus discussão que vem pro Brás ó esse tá 22,50 tá que vem pro Brás ocorrer esse também tá 22,50 esse tá 22,50 esse também 22,50 27,99 27,99 olha esse que bonitinho também esse tá 24,99 esse tá 24,99 viu gente vocês estão sem trabalhar pode estar vindo pra loja a gente abre todo domingo das 9 das 10 da manhã até as 2 da tarde essas bolsas aqui estão na promoção tá 35 ó aqui é a parte de baixo da loja ó gente aí quando vocês chegarem é só pedir pra subir a escadinha viu esse tá 27,99 tem no douradão nessa cor essa de couro tá 29,90 essa douradinha tá 17,99 22,50 hoje é só pra dar uma passeada viu gente pra não ficar sem vida no canal 22 24,99 22,50 22,50 17,99 27,99 esse aqui é a última peça tá 70 esse tá 20 29,99 os mulesinhos ó eu mandei fazer mais mules agora as bolsas aqui é a porta da loja ali é a estação do Brás ali é o Lago da Concórdia aqui é o lojão do Brás pode entrar pode entrar tem pra ir e aqui é a Avenida Rangel Pestana Rangel Pestana Oi querido então tô aguardando vocês aqui na loja viu esse modelo que é mara ó é 27,99 27,99 esse aqui ó 19,99 esse aqui chegou bastante deles ó tá 34,99 é muito preço ó esse é lindo 22,50 gente inscreve no meu canal aí dá um joinha olha esse 22,50 24,99 27 viu tô aguardando vocês todas aqui na loja vocês podem tá pegando pra revender pode trocar as peças não vendidas viu gente estamacão ó esse amarelinho aqui é lindo também ó tá 24,99 esse aqui é um tamacinho maravilhoso sai a 29,99 essa sai a 24,99 é muito modelinho você tem que ir pra loja hoje é só pra dar uma passeadinha 17,99 17,99 também esse é lindo esse tem ele no pretinho também tá 24,99 esse também 24,99 viu gente beijo 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 inscreve em nosso canal tamo aqui aguardando vocês aqui na loja viu beijo e aí e aí Obrigado.